Atenção nessa imagem aqui, você consegue definir, olha aí, comigo, para o que você está fazendo, dá um minutinho de uma atenção mais estreita, estreita para mim agora. Vem na televisão aqui, você que está só me ouvindo ou você que só pode me ouvir, vou descrever para você. São dois carros, você consegue ver a diferença entre eles? Nós estamos mostrando dois carros pretos, de uma marca coreana, eles são iguais na realidade. Mesmo modelo, mesma cor, mesmo ano. Você tem a capacidade de dizer quais desses dois carros aí, qual dos dois é original e qual clonado? Impossível, né? Deixa eu ver aqui, Maricinho. É. A Guarda Civil de Campinas, do interior do estado, apreendeu um veículo roubado e clonado há um ano. Nesse período, o dono do veículo original teve uma dor de cabeça danada. Você já conheceu alguém que teve o carro clonado? O presentinho de grego é esse, viu? Porque vai começar a chegar uma pilha de boleto através de multa para você pagar. Porque normalmente a pessoa que clonou o seu carro, clonar a placa, é a mesma placa, claro. Agora, qual é o roubado com a original? Não sei. Vamos ver se na reportagem a gente consegue ter alguma dica sobre isso. Vamos ver. Não são só as placas, cor e modelo desses dois carros que são iguais. Os números dos chassis também têm a mesma sequência. É que o carro da esquerda é clonado e estava rodando em Campinas. A Guarda Municipal já sabia que o veículo estava na cidade e fez a abordagem na rodovia Santos Dumont. Ele era dirigido por uma mulher. A guarda chegou até o carro depois que o veículo clonado passou a receber várias multas. A maioria por excesso de velocidade. O Detran mandou um ofício avisando a GM de Campinas. O carro usava a placa do veículo do Wagner. Ele é motorista por aplicativo, mora e trabalha em São Paulo. Fui começar a fazer o levantamento dos relatórios que eu faço, das corridas que eu faço, tudo até pelo rastreador que eu tenho do seguro e vi que não batia os horários nem a data e o local onde eu estava. A mulher que dirigiu o carro do Terado disse que é empresária e que pegou o veículo numa troca que ela fez com um pedreiro que estava trabalhando na empresa dela. Mas segundo a Guarda Civil, o automóvel foi roubado no ano passado. Desde então, o veículo está usando a mesma placa do carro do Wagner, que chegou a tomar sete multas. Um prejuízo de quase mil reais. Eu tive que poder pagar essa multa para poder fazer o licençamento, senão eu não conseguia fazer. O motorista tem relatórios que provam que não cometeu as infrações. Neste flagrante, o carro clonado foi multado por excesso de velocidade na rodovia Santos Dumont em Campinas, às três da tarde. Só que o GPS do Wagner mostrou que pouco tempo antes, ele estava circulando na região da Vila Mariana, na capital paulista. A gente fica meio apreensivo porque a gente não sabe quem está no outro carro. A gente fica, de repente, sei lá, um criminoso aí, atropela alguém, mata alguém e o medo da polícia depois bate na porta de casa lá, né, questionar a gente e a gente se acusar de uma coisa que a gente não fez, né. O carro adulterado foi recolhido e será periciado. A condutora prestou depoimento e foi liberada. Ela poderá responder pelos crimes de adulteração de veículos e falsificação de documentos.